Bom rapaziada, apresentando o nosso novo reforço aí pra temporada, o Boleiro, com certeza vai trazer muitas alegrias pra nossa torcida aí, fazer muitos gols, muitos títulos, seja bem-vindo Boleiro. Bom, muito obrigado professor, obrigado pela confiança, fala rapaziada, prazer estar aqui jogando nesse time, vestindo essa camisa, então fiquei muito contente pelo convite, né, quando vocês entraram em contato comigo, então cara, eu vim pra agregar, né, vim pra ajudar aí com o meu talento, com toda a humildade, né, então fazer gols, conquistar títulos, como eu sempre falo, o futebol é coletivo, né, dentro de campo a gente tem que correr um pelo outro, né, o futebol não ganha no individualismo, né, quando ganha é todo time que ganha, né, então eu tô aqui pra agregar, correr e dar vida por esse time e pra gente conquistar nossos objetivos. Isso aí rapaziada. Boa, bom rapaziada. Vamos ganhar esse jogo de hoje. Vamos lá. Boa, Didi, faz, 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 boa, Didi, boleiro, boa. Tô aqui, ó, falei pro professor. É, boa, boa, vamos lá time, vamos lá, vamos lá. Boa time, vamos lá. Bora, vitória, vitória. O que é isso, pô? Lança na área, lança na área, vai Didi, de cabeça, de cabeça. Foi perante, ganhou gol. Gol, 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 bom, moleiro, boa. Gol, 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 bom, bom time. É nóis, professor. Não foi, Pedro? Boleiro que derrubou. Boa, moleiro. Falei que o pai ia resolver. Só bola vindo no meu pé. Que aí, pô? De novo? Vai lá, Didi. Tem que bater e fazer, hein? Pô, vai tranquilo, vai tranquilo. Vamos, goleiro, vamos, goleiro. Vamos pegar. Vai, vai, vai. Juta, juta, faz gol. E aí, ei, 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 ei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá louco, o que é isso? O cobrador é o 7. É nóis, vamos. O bagulho é gol. Mas era pro Didi bater. Ah, moleiro, de novo? Ah, gol. Boa, time. Vamos lá, vamos lá. De novo roubando o meu pênalti, o gol. O que é isso, professor? O que é isso, professor? Aqui na saída de campo, aqui, vamos pegar uma palavrinha, o jogador Didi. Didi, Didi, essas jogadas hoje foram ensaiadas. Tu e o boleiro trabalharam isso ou foi desentendimento mesmo? Ah, que ensaiada, nada. Esse cara chegou hoje no time, deu um discurso que não era pra jogar individual, que era pra agregar o grupo. Me roubou três gols, ele me roubou um pênalti. Eu tava pronto pra bater o pênalti, ele veio e cobrou. Ele me empurrou duas vezes na área, duas vezes. Uma delas até que achei que o adversário tinha me empurrado e era pênalti, foi ele. Roubando outro gol meu. Eu podia sair com mais um hat trick hoje e por causa desse cara que chegou hoje, eu não fiz nenhum gol. Não, não, não tem mais, não cabe mais falar. É o Didi bastante chateado com a perca boleira. Bolêmica, hein? Bolêmica, meu irmão. Estamos aqui na cena de campo, vou falar a palavra do jogador boleiro. Boleiro, acabamos de ouvir o Didi, ele pareceu bem chateado. Vocês combinaram alguma coisa? Aquilo era jogada ensaiada? Explica pra gente. Cara, primeiramente, só agradecer por essa bela vitória. Consegui ajudar a equipe com três gols. A gente conseguiu conquistar os três pontos, que era muito importante. Cara, a questão da situação do Didi ali, acho que é de jogo, né? A gente cabeça quente aí, o jogador acaba falando uma coisa pro outro, mas é tudo em prol da equipe, né? Então, como vocês podem ver, futebol é contato dentro da área, aquela bagunça, aquele porra e porra. A gente não consegue ver, acabou tendo contato ali, a gente se encostando. Mas acho, cara, que o mais importante é que saiu o gol pro time, né? Então, como eu sempre falo, cara, o importante é a união do time, né? Apesar de hoje eu quase ter jogado sozinho, fiz os três gols aí, mas sempre jogando em prol da equipe aí, né? Sempre com unidade, sempre agregando ao time, né? Quando ganha, ganha todo mundo, né? Mas hoje, bem dizer, eu ganhei sozinho, tá? Obrigado. Muito obrigado. Quem está certo nessa polêmica? Didi ou boleiro? Bom, rapaziada, o jogo de hoje é muito importante. Com a vitória, a gente assumir a liderança do campeonato. Então, mojada, vamos entrar focadinho pra sair com os três pontos. É isso aí, é isso aí. Vamos entrar focados, só vamos cuidar aí pra cada um fazer sua parte dentro de campo, hein? É isso aí. Porque é ninguém roubando o gol de ninguém, pô. Pô, é isso aí, é isso aí. A gente é uma família. Primeiro de tudo, somos uma família. Então, dentro de campo, a gente tem que correr um pelo outro e tem que se ajudar sempre. É isso aí. Mas se ajudar, ó, se ajudar não é ficar roubando o gol dos outros, né, pô? É isso aí, professor. A gente é uma família, vamos entrar focados pra conquistar esses três pontos aí. Tá, tá, vamos lá. Ô, Baleza, espera um pouquinho que eu quero falar contigo. Tá, tá, vai. Baleiro, eu queria trocar uma palavra contigo aí, cara. Claro, professor. Eu até entendo o teu lado, eu sei que tu quer ajudar o time, mas tá me parecendo que tu tá querendo tirar os gols do Didi, cara. O nosso time é muito unido e tal, eu não sei o que que tu me diz, tu tá querendo tirar os gols dele? Não, 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 professor. Acho que nesse jogo aí, foi como eu falei na entrevista, né, na área, aquela confusão na área, entendeu? Empurra, empurra. E, cara, aí na frente do gol a gente tem que finalizar rápido, né? Então, como eu falei, eu jogo em prova do time, né? Então, cara, eu tô na frente do gol, minha função é fazer gol, né? Então, sempre finalizando rápido, né, professor? Mas, como eu falei, eu jogo pro time, professor. Fica tranquilo. Agora, bora lá conquistar mais esses três pontos aí, né? Então, somos uma família, né? Tá certo, tá certo. Vamos lá, então, bora, bora. Boa, Didi, bela jogada. Boa, boa, faz o gol, faz o gol. Boa, Didi. Boleiro, gol. Vamos voltar, time. Vamos, bolheiros. Pô, mas de novo, bolheiros. Boa, time. Boa, professor. De novo, assim não, pô, assim não dá. Boa, Didi, faz o gol, faz o gol. Não, não, não faz graça, não faz graça. Vai de novo, bolheiros? Que bom, Didi, depois desse jogo. Boa, 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 boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos jogar a cruzada. Vamos! E aí, professor? Vamos te ver. O que é isso, professor? Assim não dá. Sai. Boa, Didi. Oh, o goleiro está adiantado. Chuta, 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 chuta. Olá, Suti. Boleiro? Vamos! Boa, time. Boa! Gol, vamos lá. Aqui na saída de campo, vou pegar uma palavra do Didi. Didi, mais uma partida belíssima do boleiro. Boleiro? Cara, vocês parecem o novo casal 20 do futebol. Não, boleiro, vocês estão de brincadeira comigo, a atuação do boleiro. Ele me roubou de novo três gols, mais um hat trick que eu perdi por causa dele. Não fez uma jogada, todas as jogadas que eu fiz, ele foi lá e roubou o meu gol de novo. De novo, não, vou falar com o professor, assim não dá, pô. Assim não dá, não tem como continuar assim. Assim vai acabar com a minha carreira, pô. Eu estou consolidando os gols para ele e eu. E eu, como é que eu fico? Como é que eu fico? Vocês estão vendo, vocês estão vendo o jogo, né? Vocês veem o jogo que está acontecendo aí, pô. Se não tem como jogar, pô, não tem como jogar com um cara individualista desse. Não tem como. Não tem como, com licença, com licença. Pô, muito obrigado. É mais de indignado. É mais de indignado. Chegando aqui nessa ilha de campo, o boleiro aqui. E aí, boleiro, tudo certo? Cara, mais uma vez o Didi parece estar chateado aí. Vocês fizeram uma dupla incrível hoje no jogo. Mais um hat trick pra vocês. Explica pra gente como foi o jogo. Cara, feliz demais pela vitória, né? Acho que o objetivo foi conquistado, que era ganhar esse jogo. E o time foi pra liderança. Cara, a situação do Didi aí, a mídia fala muito, né? Mas, graças a Deus, a gente está fazendo um belo trabalho aí, né? O Didi, então, sempre fazendo grandes jogadas. Eu sempre posicionado, né, cara? Acho que a minha função é estar posicionado no lugar certo e na hora certa. Graças a Deus, consegui hoje três gols bem difíceis, né, cara? Consegui empurrar a bola pra dentro do gol, né? Consegui balançar a rede. Cara, e agora é só comemorar. É só comemorar, né? O Didi é meu parceirão aí, né? A gente formou, acho que, um novo Bebeto e Romário, você pode falar assim, né, cara? Então, só feliz demais agora é comemorar essa vitória e aproveitar a liderança aí e focar no próximo jogo aí pra gente manter na liderança aí. Obrigado. Muito obrigado, goleiro. As palavras do goleiro. Ô, Didi, jogou hoje, hein, pai? Conseguiu mais uma vitória aí, hein? Cara, a gente fala muito. Ô, Didi, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha esse pessoalzinho aqui, ó. Cara, estou curtindo tudo que ela posta no Instagram. Tudo eu estou reagindo. Ô, goleiro! E ela está curtindo aí, hein? Fiquei curtindo, goleiro. Isso aqui é minha namorada, pô. Está de brincadeira comigo, goleiro? Está de brincadeira comigo? Só não me quer, só não me quer. Que que é isso, legele? Só não me quer, só não me quer. Que que é isso, legele? É o quê, papai? Foi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu carro, huh? Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde... Boa, goleiro! Boa, goleiro! Os guris são bravos! E aí? Ai, ai? Ai...